Tititória buqueteira, Kathleen buqueteira, só não posso me esquecer da Bianca chupadeira Gabriela buqueteira, Bruna buqueteira, só não posso me esquecer da Amanda chupadeira Aissa buqueteira, Camila buqueteira, só não posso me esquecer da Rafaela chupadeira Bárbara buqueteira, Camila buqueteira, só não posso me esquecer da Jennifer chupadeira Putaria pra mulher, pra tu dar profissional, Putaria pra mulher, pra tu dar sensacional Pau na buceta, buceta no pau Pau na buceta, buceta no pau Tititória buqueteira, Kathleen buqueteira, só não posso me esquecer da Bianca chupadeira Gabriela buqueteira, Bruna buqueteira, só não posso me esquecer da Amanda chupadeira Aissa buqueteira, Camila buqueteira, só não posso me esquecer da Rafaela chupadeira Bárbara buqueteira, Carol buqueteira, só não posso me esquecer da Jennifer chupadeira Putaria pra mulher, pra tu dar profissional, Putaria pra mulher, pra tu dar sensacional Pau na buceta, buceta no pau 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 Na 17 Tau, Tau em Duzi do Ciga, Tau, Tau em Duzi do Ciga Tau Vai porra, porra, porra na cachorra